Fala, meus amores! Hoje eu vim falar pra vocês como 21%, 20%, 21% investindo na renda fixa. Sim, mas nesse vídeo eu vim falar como, eu também não conhecia, tá certo? Tô conhecendo mais agora. E também alertar vocês, pessoal, que não é recomendação de compra, tá certo? Agora, como, Carol? Como isso? Através de investimentos coletivos, tá, pessoal? Eu não sabia. O que que acontece? Existe hoje uma plataforma, a INCO, ela está ok com o Banco Central, ela tá dentro ali, né, das regularidades, regularizada pelo Banco Central, e nessa plataforma da INCO, você pode fazer investimentos coletivos. Como assim, Carol? Veja, nós não teríamos condições, de repente, de ter ali, né, investir num projeto de incorporadora sozinhos, muitos de nós aqui. Por quê? Ah, vou pôr um milhão, dois milhões? Ou até, né, numa fazenda, né, de, por exemplo, energia solar. A gente não tem essa condição, né, Renan Zitor? Bora lá com a incorporadora, tem que dar um milhão no projeto. Agora, se a gente juntar milhares de pessoas, por exemplo, eu, você que tá aí, o Renan, nós podemos juntar essas pessoas e, através do nosso dinheiro, a gente coloca na plataforma INCO e consegue investir nesses projetos. A incorporadora, por exemplo, vai subir lá prédios, enfim, ela fala, ó, em vez de ela ir pedindo o Banco, dinheiro, que os juros são mais altos, emprestado, o que que ela faz INCO? Faz o seguinte, vamos fazer um investimento coletivo, você, né, organiza ali o investimento, as pessoas vão na plataforma, se cadastram, eu vou falar um pouquinho daqui, eu pego o seu dinheiro, o dinheiro das pessoas emprestado, e depois eu devolvo com os juros. Fechado? Fechado. E aí a INCO é a plataforma que intermedia isso. Regularizada pelo Banco Central, isso é muito importante, tá bom, gente? Tem seus riscos? Tem, a gente tem que avaliar os investimentos, diversificar a carteira e olhar sempre, estudar e ver se vale a pena pra você. Tudo, pessoal, a gente sempre fala aqui, é diversificar a carteira, tá? Agora, é uma maneira de você se expor com menos dinheiro a esse tipo de investimento coletivo. Isso é muito comum, tá, gente? Esses investimentos coletivos nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, tá chegando ainda, tá certo? E tem captação pra diversos tipos de investidor, porque quando você abre a plataforma ali, você vai ver o risco, vem tudo certinho, risco pra, né, quanto tem de risco? Tem que alertar vocês. Quanto que é a rentabilidade? Não pode só pela rentabilidade, tem que olhar ali, opa, rentabilidade, mas eu quero saber o que é o projeto, quem tá ali por trás, quais são, por exemplo, né, as incorporadoras, qual que é o projeto que tá por trás ali, perfil de investidor, tem ali, perfil de investidor arrojado, moderado, então tudo isso é bom porque também pega os diferentes perfis de investidor. E quem faz parte, quem é sócio desse projeto é o Tiago Nigro, tá, gente? Por exemplo, ele já está lá há um tempo, já, né, a gente sabe que o Tiago Nigro é uma grande referência, então tem o João Kepler também, que é um grande investidor anjo. Então a gente traz aqui informações pra vocês. Agora, quem é a INCO? Você deve estar se perguntando, Carol, entendi, muito bacana, mas quem é a INCO? E aí você vai saber que é a maior plataforma do Brasil, tá legal, gente? De investimentos coletivos, é a maior que tem. Agora, sempre lembra, olha pra mim, presta muita atenção em mim. Pessoal, a INCO é regularizada, como eu falei, pelo Banco Central. Cuidado com esses golpes, eu sempre alerto aqui, seja pirâmide, seja, né, rentabilidades garantidas por algo que você não conhece. Eu aqui tô falando da INCO porque eu conheço a INCO, fui ler, fui tendo informações e sempre com muito cuidado, tá, gente? Então tome muito cuidado com esse tipo de golpe, que às vezes a pessoa vai lá, se aproveita disso pra te enganar. E não é a minha intenção, tô aqui para te ensinar. Detalhe, a INCO tem mais de 70 mil usuários, ou seja, tem bastante gente lá e eles, olha aqui, já financiaram mais de 340 milhões em mais de 200 projetos. Tem coisas importantes que eu quero frisar aqui. Carol, não tem cobertura do FGC. Pessoal, não tem, mas tem muitas outras coisas que a gente também investe, imóveis, por exemplo, não tem cobertura do FGC, tá bom? Mas é importante deixar claro aqui, agora olha que informação importante, já fez aí, né, já foram retornados pelas empresas mais de 170 milhões. E a inadimplência está em 2%, ou seja, é muito pouco inadimplência, a gente sabe que tem investimentos que são da renda variável, ações, fundos imobiliários, que também não tem fundo de garantidor de crédito. E é legal, eu trago aqui todas as informações pra vocês. Ó, vamos dar uma olhadinha, pessoal, como é que funciona. Então, o primeiro passo, baixar o aplicativo da INCO. Tem informações muito importantes aqui. Olha lá, a plataforma aqui. Veja o que tem aqui embaixo. Empresas selecionadas com operações garantidas, com garantias, projetos imobiliários, de energia, sem taxa, ou seja, você não paga nada pra abrir ou movimentar sua conta. E olha lá, importantíssimo. Instituição financeira autorizada e regulada pelo Banco Central. Tá certo? Aí aqui você pode simular um investimento, prazo, o valor do investimento. E olha só que legal, você pode investir a partir de R$500, tá, gente? Isso é muito importante. Olha só, aqui a gente vê algumas ofertas publicadas. E você, dentro dessas ofertas, né, veja, você tem que olhar a rentabilidade. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui numa das ofertas que a gente teve aqui concluída com sucesso. Olha lá. Carteira rotas, 30 meses, você vê a rentabilidade, né, o prazo tem que manter ali 30 meses. Modalidade, olha que bacana, você ganha juros mensais. Isso é muito interessante, a rentabilidade 100% de CDI, mais 6% ao ano. Olha lá, fechou, captados R$400 mil, investidores R$250 mil. Então, veja, aqui dentro desses projetos, você tem que avaliar o que tem nesse projeto, né? Qual a nota, a empresa de confiança, quanto maior a nota, A, mais seguro. B, também seguro, menos que A, C, D e assim por diante, tá, gente? E aí, volta pra cá, você tem que saber tudo bonitinho. E olha, é acessível, né, você com quem precisa, você começa. Então, dá uma olhada, pra você investir, meu amor, você tem que dar uma olhada no que tem no projeto. Se te interessa, tem prazo aí de 3 meses, depende, pô, vou investir aqui em prazo de 3 meses, né, rentabilidade ali 20%. Depois de 3 meses, você retira o seu dinheiro. Outra coisa, você não precisa ficar pagando pra você mexer na conta. Abertura de conta gratuita, simples. Né, e tem toda essa questão que é regulado. Então, quer dizer, tem que ter cuidado, observa, veja ali os riscos, mas a INCO é a maior plataforma de investimento coletivo do Brasil. Vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo. Clica nesse link, vai lá, abre sua conta gratuitamente, cadastra sua conta e usa o cupom Riqueza, tá legal? Vou deixar aqui pra você, acessou, coloca lá o cupom Riqueza. E aí, você já vai poder ver, né, os projetos que a INCO oferece. Então, é isso, meu amor, trouxe aqui pra vocês sobre a INCO. Seguinte, vai lá, abre sua conta gratuitamente, tá aqui, Renanzinho, vamos deixar aqui um link, né, de abertura de conta, que se cadastra. Abriu a conta gratuitamente? Se cadastra. Por quê? A INCO abre projetos que esgotam muito rápido, tá gente? De verdade, entra lá o projeto, 10 minutos, esgotou aquela oportunidade. Então, a gente não quer que você também aí perca, se faz sentido pra você ter na carteira, né, investir nisso. E aí, se você cadastra sua conta, usa o cupom Riqueza, né, clicou no link, usou o cupom Riqueza, você se cadastrando a INCO, manda e-mails pra avisar das ofertas, opa, abriu uma oferta aqui, ah, me interessa, vou dar uma olhada, vou estudar, você já consegue ir lá e pegar esse projeto, porque pode acabar e esgota rápido, tá gente? Pra vocês terem noção, eu fiz isso lá na minha outra rede, em 10 minutos, 15 minutos, tinha muita gente acessando já e esgotou. Um outro, né, um seguidor meu falou, poxa Carol, fui lá entrar e já não tinha mais e realmente esgota muito rápido. E também, caso de dúvidas, Carol, eu tenho dúvidas, o pessoal tem lá um chat que você pode entrar, eles respondem, né, automaticamente, você vai estar ali com respaldo, escreve sua dúvida e também, se você tiver, meu amor, coloca aqui embaixo pra nós, que a gente vai fazer com certeza a melhor forma de ter um contato com o pessoal da INCO e poder te ajudar, tá certo? Aqui é o canal pra você, é pras suas dúvidas, é pra você aprender, né, a investir da melhor forma. Se tiver dúvidas, coloca aqui embaixo, eu quero saber. Tá legal? Mas, é uma opção de rentabilidade aí de 20% a 21%, 21% em bons projetos na renda fixa, ok? Fiquem com Deus, um grande beijo, eu sempre falo, vou ao Brasil e até o próximo vídeo. E aí, eu acho que eu tenho uma opção de rentabilidade aí de 20%. E aí, eu acho que o pessoal tem uma opção de rentabilidade aí de 21%. Obrigado.